E aí galera, beleza? Mano, hoje tô aqui com essa viatura, mano. Pensa em viatura top, mano. Eita, pô, tô roscando aqui já, mano. Hoje, mano, vou fazer aqui uma rota aqui, mano, de Rotam Polícia Militar, mano. É, se não me engano, essa viatura aí, mano, ela é de Goiás, beleza? Então, vamos pro vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar aquele like top zero. Eu pedi like duas vezes. Então, compartilha esse vídeo aí. Então, bora com a nossa patrulha de zona aqui, mano. O vídeo vai ficar sem o ronco do carro, mano. Me desculpe mesmo porque dei um probleminha aqui. Mas no próximo vou trazer pra vocês aí o áudio com tudo, beleza? Eu vou trazer viaturas aí de Goiás, de Minas Gerais, como é que se chama? São Paulo, de Janeiro. Beleza, mano? O chefe me pediu pra me trafazer, mano, uma patrulha, mano. Pra essas bandas de cá, mano, porque tava... É... Os helicópteros tava passando... Eita... Que tava passando um dos helicópteros aqui, tá tudo... Só troca de tira por aqui. Então, vou dar uma passada por aqui e depois vou ali pras pistas ali de trás. Por ali eu posso... O... O Zé passou, né? Então eu vou passar pra cá, o Zé. Ó, é só os barraquinhos... Casinha... Como eu tô ouvindo o barulho de carro. Tô no barulho de carro. Eita, parece que tô lá na frente. Eita, é fuga, é fuga, é fuga. Vamos lá, assim, de perto, assim, fica mais... Top. Isso foi pra onde? Isso foi pra onde? Vamos ver, ó. Manda, manda, se vocês gostam bastante desse vídeo, eu vou trazer pra vocês aí mais partes, beleza? Rapaz, eu vou descer nessa rua aqui. Qual é que eu vou chamar o helicóptero? Qual é que eu vou chamar o helicóptero? Viatura cheita... Chega já a 130 km por hora aqui, meia, nossa. Nossa! Eles devem estar entrando aqui na cidade aqui, mano. Não é possível. Vou passar aqui na bala aqui, que... Qualquer coisa aqui, mano. Qualquer coisinha aqui, mano. Os cara foge, mano. Eu vou quebrar a cerca ali... Pessoal ali, né? Eba, a gente ia passar já ali com tudo de... Fazendo a rota aqui de boa. Mano, tô estranhando que hoje não tem nenhum carro aqui nessa cidade. Todas as casas... Todas as casas fechadas. Tem só algumas pessoas. Tem só uma... Tem só uma... O vermelho, minha, nossa. A cidade tem um caos. Achei isso